Eu fui trabalhar para o fitness, começou a trabalhar no home's place, na concorrência que eu não dava, não havia tempo. É verdade, não consegui treinar. Agora tenho uma vida mais... dá-me para o juri melhor. Eu não consegui treinar, nem possível. Tiveram 14 horas por dia. Ainda não consegui treinar. Ainda não consegui treinar. Ainda não consegui treinar. Obrigado.